Fala rapaziada, tranquilidade total, Pedro Gantle aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Dragon City, rapaziada! E sim, hoje é mais um vídeo batalhando arena, eu prometo pra vocês que vai acabar um pouco, não vai ter muito mais vídeo batalhando arena. Eu acho que na verdade tem bastante gente que gosta, eu pelo menos tô curtindo demais, eu acho que tipo assim, Dragon City tá igual minha vida, velho, a gente tem fases, tá ligado? Tem fase que, pô, eu tava só fazendo vídeo de procriação de Dragon City, eu tava amando, todo vídeo era de procriação, e agora todo vídeo é de arena, ainda mais porque eu tenho esse time do Pirate. Mas também um fator muito importante por eu tá fazendo muito vídeo de arena, é por conta que tá tendo a manopla de mestre, galera. E a gente tá na conta do Pirate, eu e ele focando demais pra gente conseguir alcançar esse top mundial. E vocês repararam que desde o primeiro dia que começou essa arena, eu dei uma melhorada na situação. Pô, eu tô jogando melhor, cara, acredito eu. Só na última vez lá, que o Karma bloqueou quatro vezes, aí eu acabei perdendo a batalha, mas pô, aí é duro, né, velho? Aí é muito duro. Hoje, a gente tá aqui, vamos continuar em busca, eu não vou nem falar em busca do top mundial, porque aqui esqueça, né? O cara já tem 40 mil troféus em tipo três dias de arena. O cara é muito gemado, é o Falcon, né? Não tem jeito. Top 2 também tá muito gemado, tá entre o top 1, top 2 aqui, o Crocodile e o Falcon. Deixa eles de lado, então vamos falar que a gente tá pelo menos rumo a top 5 mundial, que eu acho que também tá longe. A gente tá nesse exato momento, galera. Olha, a gente tem muito mérito, tá? Na verdade, o Pirate tem muito mérito pelo simples fato de que a gente não tá gastando joia igual os outros jogadores. Os outros jogadores estão malucos, gastando joia pra pegar top 1, top 2, top 3. O Pirate, ele tá acordando no horário certinho. Eu entrei três horas da manhã na conta dele. As batalhas estavam todas feitas, tava no tempo de espera. Então, tipo assim, uma salva de palmas pro Pirate aí, que tá amassando. Eu tô tentando dar minha ajuda também, tô tentando ajudar. Último vídeo a gente ganhou todas. E hoje, não vai ser diferente. Fé no pai que não vai ser diferente, né? Porque talvez seja também, não sei, velho. Tem toy pra gente ativar? Eu peguei um pouco a mecânica do bagulho. Temos toy pra ativar? Isso facilita um pouco minha vida. Cara, calma que tá tudo errado esse time. Hum, a gente vai jogar sem tempo corrompido, tá? Vídeo de hoje vai endurecer um pouco a situação. Tá, calma aí, vamos lá. Eu quero botar o Tectônico em último, porque ele não revive. Se ele começar sendo atacado, ele já vai tomar um dano e não vai ser muito legal. Ah, o Karma vai ficar aqui? Eu acho que eu vou de Lenda Corrompida mesmo, cara. Eu vou com esse time aqui dele. Me preocupa, porque eu não tenho tempo corrompido, velho. É minha única preocupação aqui, na verdade. Eu poderia... Pô, eu acho que é uma boa na moral. Ao invés de eu botar esse Lenda Corrompida ou esse Karma... Eu acho que esse Karma não é uma boa ideia nessa gameplay. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou botar um Sangue Divino. Cara, me preocupa muito essa batalha. Até porque, ó, revive com 30%, os outros dois não revive. Mas esse daqui tem 90% a mais de vida e 84% a mais de dano. Mano, sei lá, velho. Me preocupa, mano. Por mais que eu não tenha medo de Tectão, Culto Nobre, velho. Não tenho. Na moral, pra mim é de boa levar. Nossa, só porque eu falei isso eu ziquei tudo, né? Não ziquei, não. Pode confiar que o Pedro Gantle aqui, ele tá correto das ações dele. Tá, gente. Eu não sei o que dizer. Tenho tanta coisa nova pra contar. Nossa, essa é antiga. Eu não sei porque eu lembrei dessa música, velho. Mas, enfim. Tá, eu pensei na seguinte forma. Começar atacando o Eclipse Sangrento, que ele vai dar dano no Tito Oculto. No Tempo Corrompido vai dar dano em todo mundo. Mas, tem a possibilidade de eu dar um Fissura Tectônica. É, eu vou de Fissura Tectônica aqui. Confia que vai ser o melhor. Beleza. 78 mil. Dormiu. Ah, meu pareceru. Calma. Calma. Vamos. Oh, leva. Vai dar 80 mil, né, velho. Ai, cara. Namora. Calma aí. Tava testando, tava testando. Tava vendo se meu público tava atento, velho. Tava vendo se meu público tava atento. Tá, vamos de empresa parasita. Ele revive com eu recuperando a vida? Revive, né? Maldade. Calma. Relaxa. Tá de boa. Tá de boa. Cara, é porque a batalha vai ser tão fácil que eu tô até brincando, tá ligado? Vocês têm que entender nesse neto aí, velho. Que eu tô até brincando de tão fácil que vai ser essa batalha. Tá, elemento lendário. Toma crítico. Gente, desculpa. Eu consulto a tabelinha ainda, velho. Eu me perdoa, velho. Tá, toma crítico pro Tempo Corrompido. Então, o que eu vou fazer aqui, cara? Eu acho que eu vou manter esse pecador. Porque, pô, eu tô com medo desse Tempo Corrompido. Sendo bem sincero pra vocês, cara. Ele pode me dar muito, muito problema. Eu não sei se eu meto esse Tectônico. O Tempo Corrompido, ele vai recuperar a vida que ele não precisa. Mas ele vai dar dano no nosso Lenda Corrompida. Vocês não devem ter entendido nada. Mano, vamos Tectônico. E vamos ver o que que nos aguarda, cara. Último Suspiro, Hexagônia. Tá bom, pelo menos não levou o nosso Tectônico. Cara, não, realmente, doeu. Doeu um pouco, tá? Vou ser bem sincero. Não foi um bagulho muito agradável de se acontecer. Aqui. Cara, meu Deus, eu tô muito preocupado, velho. Eu tô muito preocupado. Acho que eu vou ter que perder esse Tectônico. Por quê, cara? Porque se eu não levar ele a tempo, ele pode dar o ataque que dá dano em todo mundo. Hum, eu já perdi meu Tectônico. Eu já perdi meu Tectônico. Porque ele vai dar ataque com o Vampiro Sangue Divino. Vamos fazer o seguinte, então. Cara, eu vou perder o meu Tectônico. Já perdi, já perdi. Eu vou escolher entre perder agora ou depois. Então vamos escolher em perder agora, que a gente já dá muito dano. Ai, Tectônico, foi bom ter você no time, meu parceiro. Foi ótimo, na verdade, ter você no time. Mas, infelizmente, a vida, ela é dura. Agora, eu vou de presa parasita. E, beleza, a batalha foi pra casa. Ah, cara, eu não queria ter perdido o meu Tectônico, tá ligado? Mas, ah, mano, não tinha muito pra onde correr, na verdade, velho. Beleza, a batalha é nossa, é só segurar o dedo. Se eu fosse de lenda corrompida, ele recuperava a vida ali. Então não ia ser inteligente também. Levamos, Redemoinho, a primeira veio, hein? Primeira veio. Cara, são seis batalhas, mano, que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A primeira veio. Vamos ver, cara. Eu perdi meu Tectônico. Estamos sem os dois principais do time, que é o Tectônico e o Tempo Corrompido. Pode ser muito preocupante isso. Mas agora, no lugar, eu posso botar uma karma graciosa, um vampiro pecador? Será que é interessante? Não sei. Vamos analisar o time aqui, ó. Luan XD! Eu encontrei ele ontem, cara, e eu ganhei, mano. Então eu vou ter que meter aqui, velho. De novo, vambora, rapaziada. Problema é que ontem eu tava com o meu Tectônico, né? Hoje eu não estou. Mas não tem problema, não tem problema, não tem problema. Talvez tenha problema, na verdade, cara. Eu não sei se meu pecador, ele leva com asfixia, não deixando o dragão do cara reviver. Cara, pode ser uma... Talvez foi uma bobeira eu ter iniciado essa batalha. Talvez foi muita bobeiras. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos de asfixia. Já tiro o escudo dele e beleza. Deu bloqueada, a gente pode atacar de novo. Eu vou manter meu vampiro pecador, porque a gente recupera a vida aqui, né? Ele é um vampiro, então eu acho inteligente da nossa parte a gente recuperar a nossa vida. De boa, de boa. Primeiro já foi. O primeiro já... Não foi, na verdade, né? Porque... Será que o meu Lenda Corrompida leva? Que cara, roubando pontos de vida do adversário? Eu queria testar, mas eu tô com medo de testar, na verdade. Cara, eu não vou testar não, velho. Pode renascer aí, meu parceiro. É, não era muito o que eu queria, na verdade, velho. Vai dar um dano le... Ai, cara, eu odeio enfrentar karma, mano. Mas quando tá no meu time, é legal, tá ligado? Ai, que legal, cara. Beleza. Eu vou guardar aquele crítico pra fazer uma graça. Calma. Fazer uma graça. Vamos fazer uma graça. Pois se tivesse bloqueado de novo o meu karma gracioso, ele ia dar triple... Quatro crítico, velho? É isso que ele ia dar? Não sei, na verdade, se ele ia dar quatro crítico. Bom, vamos lá. Vamos meter crítico aqui. E a gente já testa se ele ficar com... Ah, ele não ficou com vida, mano. Já faleceu. Encontramos agora o Leandro. Tem vantagem de Fênix. E a gente vai testar se a asfixia do pecador faz o dragão dele reviver ou não. Então, calma aí. Cara, não leva não, por favor. Existe o método de você não levar, velho? Cara, pior que eu acho que qualquer ataque aqui leva, mano. Bom, enfim. Vamos ver se... Eu espero que não leve. Beleza, não levou. Tá, eu só quero testar um negócio aqui, cara. Asfixia, deu dano e aí? Reviveu. Tá, reviveu. A asfixia não é tão forte assim. Pô, também se fosse ia ser muito roubado, cara. Ia ser muito roubado. A asfixia você não deixa o cara reviver e você ainda tem uma jogada extra. Muito forte. Tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Caímos aqui contra o Squidwardoffe. Cosmo Elevado, Parlamento Duplo e Pateta. Irmão, que time é esse, cara? O Patati Patata aqui do teu time, meu coração? Pô, aqui eu não vou nem olhar. Aqui eu vou enfrentar. Por mais que... Cosmo Elevado revive, hein? Mano, não. Eu acho que não tá difícil. Eu acho que não tá difícil. Pô, na moral, tem uns Pateta aí no time dele. Eu acho que não tem como a gente perder. Mas mesmo assim, galera... Mano, toma cuidado com o desconhecido que vai que dá ruim, né? Existe um método que pode dar ruim essa batalha. Eu acho que não vai dar. Eu acho que tá de boa. Mas... Pô, ele meteu um Pateta, velho. Lendário. Ouro 2 no time. Pô, não dá pra levar a sério um bagulho é desse, cara. Não dá pra levar a sério, mano. Tá, o primeiro foi aqui, cara. Eu não sei. Eu acho que um Sangue Divino seria mais interessante no lugar desse Lenda Corrompida. Por mais que o meu time ficaria muito mais ofensivo do que o normal. Mas talvez seja mais interessante. Primeiro foi. Ele renascia. Esse daqui também renasce. Esse daqui renasce com 3... Não, 3% só. Esse daqui é o Pateta? É o Pateta, hein, rapaziada? É o Pateta. Ele botou o Runa de Reviver no Pateta. O cara é bom. Ô, meu Karma bloqueou. Ainda, beleza. Ai, vai, vai, vai. Não renasce, não. Não renasce, não. Beleza, vai renascer, né, velho? O Karma... Pô, se Karma também não deixasse o amigo renascer, também ia ser muito forte. Eu acho que a habilidade de não deixar o cara renascer já é forte por si próprio, né, velho? Ah, deu um dano. Tudo bem. Amigo, você vai ser amassado.com.br. Agora crítico do crítico. 540 mil no crítico. Beleza, a gente renasce. Tá de boa. Dá crítico de novo. E trouxemos pra conta. Cara, vídeo tranquilo, tá? Vídeo até o exato momento sem chance de dar rage. De boa. Encontramos o Brian. A gente ganha 32, pô. Aqui não tem jeito, né, cara? Vamos, só vamos, rapaziada. Só vamos. Eu vou facilitar a minha vida e eu vou fazer... Cara, eu vou testar um time que eu nunca testei, cara. Sei lá, mano. Eu tenho curiosidade, tá ligado? Eu vou testar. A gente encontrou um cara troll aqui. Aproveitar. Eu acho que eu não... Não, não perca. É impossível eu perder essa batalha, velho. Não, é impossível, impossível. Vamos de eclipse sangrento, ó. Vou tirar escudo de 2 e vou dar dano ainda. Beleza, ótimo. Perfeito. Era exatamente o que eu queria fazer. E agora a gente vai pra maldade. Qual que é a maldade, Pedro Antler? Asfixia aqui. Pô, isso daqui é... Pô, isso daqui é brincadeira de mau gosto, cara. Coitado. O cara não consegue jogar. Asfixia aqui. E a gente ainda aproveita e recupera a vida do nosso vampiro sangue divino. Tá bom, ele renasce. Ele renasce. Com 7 e meio de vida, ele renasce. Ah, mano, é mal... É sério, é maldade fazer isso. É maldade. Não façam isso na casa de vocês porque é maldade, velho. Tá? O primeiro foi. Agora tem o sangue divino e o tempo corrompido. Renan, pra que você recuperou a vida, meu paracelo? Não teve sentido, velho. Mas, enfim. Vou manter. Dando uma presa parasita. Precupera. Cara, será que esse é o time mais forte do Dragon City? Ninguém sabia. Eu acho que não, porque ele é muito ofensivo, esse time, mano. Mas, cara, é um bom time, tá? É um bom time, velho. Tá? Dá esse dano de presa parasita. O problema é que se eu não quiser que ele renasça, ele tem que ficar com muita pouca vida. Tá ligado? E eu não consigo fazer isso. Vamos de Asfixia aqui de novo. Mano, eu acho que eu descobri o time mais forte do jogo. Mano, não é possível que é tão forte assim, velho. Asfixia de novo. Mais uma rodada extra. O cara não joga, mano. O cara não joga. Pô, cara. Será que? Pô, calma aí. Como assim? Como que ele renasceu, velho? Eu não entendi. Não entendi como que ele renasceu da Eclipse Sangrento pra ele não reviver. Tá bom. Levamos de qualquer jeito. Mano, vamos testar esse time mais uma vez. Gostei, cara. Gostei. E eu encontrei um cara parecido aqui. Ele tem tempo corrompido. Pecador. Vampiro. Sangue divino. Cara, assim, eu sei que eu ganhei de um cara que tinha um dragão level 55. Pô, eu tô com medo, cara. De vacilar e acabar perdendo a batalha. Mas, pô, eu acho que não tem como, velho. A gente não toma crítico. Vamos de próxima batalha. Tá perigoso esse time, tá? Se esse time fosse o mais forte do jogo, provavelmente ia existir alguma coisa. Debo crítico na cara dele, rapaz. Ai, velho. Isso vai ser legal, mano. Isso vai ser legal. Vocês vão entender, ó. Asfixia. Vocês não devem ter entendido. Vocês vão entender. Calma. Asfixia de novo. Mais uma jogada extra. Cara, coitado, mano. Ah, não vai dar certo o que eu queria fazer. Eu queria dar Eclipse Sangrento pra levar ele. Só que ele ficou com muita vida ainda. Tá, eu vou deixar ele reviver. Revive aí, meu parceiro. Tá de boa, mano. O cara nem atacou. Ele vai atacar agora. Ih, calma. Calma. Nossa, achei que ele ia reviver vida. Não reviveu. Tá de boa. Vamos. Aproveitar. Vamos. Eu não sei. Não sei pra onde que eu vou, na verdade. Ah, vamos deixar aqui mesmo agora. Acho que é o suficiente. Mas... A gente já caiu contra esse cara, não caiu? Não no vídeo de hoje, mas acho que já caímos em outros vídeos contra ele também. Recupera a vida aqui. Pô, cara. Não, na moral. Eu acho que eu encontrei o time mais forte possível do Dragon City, ó mano. Ó, não tem jeito, cara. Se a gente não tá dando Asfixia, a gente tá recuperando vida. É maldade com o nosso oponente. Eclipse Sangrento. Pô, não pode reviver, cara. Tô dando Eclipse Sangrento. Qual que é a lógica? E ele reviveu. Cara, não entendi. Parou de funcionar o ataque do Sangue Divino. É isso? Ou só porque eu tava gostando dele, cara? Vamos de mais uma Asfixia. Vai vir mais um Sangue Divino. Beleza, vamos de mais uma Asfixia. Ai, velho. O cara deve tá chorando do outro lado da tela nesse exato momento. Mentira, ele não tá porque ele não tá presenciando a batalha. Mas se ele estiver assistindo o vídeo, ele deve tá falando. Pedro Gantley, pelo amor de Deus, velho. Para, mano. Por favor, cara. Baúzinho na tela pra vocês. E aí? Algo bom? Algo bom? Nossa. Pelo amor de Deus, cara. Vamos bater parabéns aqui. Que baú ruim. Pô, pelo amor de Deus. Pula essa batalha. David Dragon Trainer. Pô, 29 troféus só, cara. Ai, cara. Vai. Vou gemar uma. Vou gemar uma. Não caiu o Dragon Trainer, velho. Beleza. Eric Guero. 38 troféus. Tá. Compensou uma joia gasta, mano. O Pirate vai ficar orgulhoso de mim. E agora a gente já vai partindo pra um time um pouco mais perigoso. Tá? Mano, essa batalha é perigosa. Essa batalha tá perigosa. Por mais que ele tenha um karma fragmentado aqui com 4 estrelas no time. Cara, assim, né? Não sei, mano. É que eu não sei o quão forte que é esse time aqui do Pirate, tá ligado? Essa seleção que eu montei, eu não sei o quão forte ela é. Então eu tenho que tomar cuidado. Vamos começar, então, já fazendo a maldade, asfixia. Vamos de novo, asfixia já, né? Fazer a boa. Beleza. Asfixia de novo. Já faz a boa. Eu não vou atacar a habilidade do Sangue Divino, porque aparentemente o dragão do cara tá revivendo de qualquer jeito. Então deixa ele reviver. Aqui a gente leva, porque se eu der dano em todo mundo, tem um karma fragmentado lá. Ele pode bloquear e pode pegar um crítico, tá ligado? Então eu tenho que tomar cuidado. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, gente. Dá dano com o pecador aqui. Encontramos o Tico Teco, velho. Maldade. Nossa, 811 de vida, mano. Nossa, essa doeu. Essa doeu. Pô, será que dá? Compensa, né? Recuperar a vida. Beleza, a gente renasce de qualquer jeito. Então tá de boa. Eu acho que não sei se... Ah, beleza. Era exatamente isso que eu queria que você fizesse, meu parceiro. Vamos de presa parasita. Recupera a vida do nosso vampiro aqui agora. Tá com vida cheia de novo. E agora, vamos na maldade, né, galera? Asfixia. Pô, agora chegou uma... Mano, ó, eu tô de mente aberta. Eu tô tranquilo porque é um karma 60. Então eu não tenho muito medo, não, cara. Assim, mesmo que ele dê 4 bloqueados... É, já deu o primeiro bloqueado. Pô, não vai dar 4 bloqueados igual naquele vídeo, né? Pelo amor de Deus. Não, pode dar 3 bloqueados seguidos se você quiser. 3 é permitido, tá? 3 é permitido. Beleza, já não bloqueou. Tá de boa. Tá, deu o primeiro crítico. Parabéns, tá? Parabéns por ter dado o primeiro crítico. Recuperar a minha vida. Beleza. Aqui acabou, ó. Aqui acabou, né? Não tem muito que ele possa fazer, não, mano. Manter aqui, ó. Botar o sangue divino agora porque ele renasce. Os dois já renasceram, né? Valeu, meu parceiro. Abraço pro mano da Tailândia aí, da China. Não sei de que lugar você é. Mas eu oficialmente peguei o melhor time possível da América Latina de Dragon City. Que time maravilhoso. Vá assistir outro vídeo aí na tela. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado, cheti. Falei em árabe agora, valeu.